Se não pude, após saltar armado e equipado, marchar a noite inteira e ao quebrado de insônia e canseira, o inimigo assaltar a luz da aurora. Se dentre seus amigos mais próximos, de perto e viris, não tens o teu fuzil, se não podes sentir pela pátria profundo amor e se passa a viver pela dor, desista, jamais poderás ser chamado de autêntico, para que a gente está. E o senhor, bateria viva, a bênção dos baranguinos, e esse poucozão, do qual do céu, que estará sob os seus ovos, É isso tremendo! É isso que você sabe, gente! É isso que você sabe!